Olá, queridos alunos e queridas alunas! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para lhe auxiliar nessa disciplina maravilhosa. Vamos ver com a nossa aula de hoje? Objeto de conhecimento, a importância da produção de energia. Detalhamento, a importância da produção de energia no Brasil. Quer saber mais? Então, vem comigo! Olá, pessoal! Bom, vamos começar o nosso tema desta aula mostrando aqui uma das pessoas mais importantes para essa produção de energia, tá, pessoal? Então, entendam que nessa aula nós vamos falar sobre alguns processos de produção de energia e algumas fontes de energia, e vamos aplicar aqui alguns conhecimentos que vocês já tiveram aí em outras aulas sobre energia, tá? Mais especificamente, eu quero falar sobre essa produção de energia elétrica. Então, eu já quero que você comece se perguntando de onde será que vem a energia elétrica que chega até a minha casa, que chega até o meu aparelho, que chega até a minha tomada, tá, pessoal? E aqui, durante a aula, nós vamos explicar exatamente como isso acontece. Mas, para começar contando uma história e para reverenciar aqueles que construíram esse conhecimento, eu quero mostrar para vocês primeiro esse cidadão aqui, ó, Nicolás Tejla, pessoal. A fonte de energia que gera eletricidade através da força da água foi idealizada primeiramente por este homem em 1897, tá, pessoal? Isso é chamada de usina hidrelétrica ou central hidrelétrica e é uma das principais fontes de energia utilizadas no mundo, tá, pessoal? A usina hidrelétrica é também considerada fonte renovável de energia, já que usa a água como principal fonte geradora de eletricidade, pessoal. Então, ó, para ficar fácil, usina hidrelétrica, hidro vem de água, elétrica de eletricidade. Então, eu estou transformando uma energia das águas em uma energia elétrica, tá, pessoal? E isso vai ser pensado lá há muito tempo atrás, lá no século XIX, tá, pessoal? Antes ali do século XX, então, próximo ali, meados ali do século XX, nós temos essa idealização da usina hidrelétrica, pensada por Nicolás Tejla, tá, pessoal? Ele vai entender como é que eu posso produzir energia através do movimento da água. E como eu bem falei aqui para vocês, essa fonte de energia é uma fonte renovável, tá? Me desculpa, é uma fonte renovável, porque aí o movimento das águas está se renovando. Não é tão sustentável assim porque tem alguns impactos, né, pessoal? Mas nós também vamos comentar disso mais de lá para frente. Mas vamos entender melhor como é que essa usina hidrelétrica funciona. Dá só uma olhada, pessoal. A fonte de energia que gera eletricidade é a força da água, tá, pessoal? Essencialmente, a usina hidrelétrica usa a pressão das águas dos rios que ficam aí nos reservatórios para girar as turbinas. É esse movimento que vai gerar a energia elétrica que conhecemos e utilizamos diariamente, tá, gente? Então eu trouxe um esqueminha para vocês aí, eu trouxe uma imagem, tá? E aí nessa imagem eu mostro para vocês uma foto, né, de uma usina aí hidrelétrica, tá, pessoal? E também tem um esquema, uma ilustração aqui do lado, tá? Então a ideia é que essa água que esteja aqui nessa altura, ela seja represada, tá, pessoal? E aí eu tenho aqui um controle, como se fosse uma porta que deixe essa água passar ou não, tá, gente? Essa água, ao passar por aqui, é como se fosse um carro descendo uma ladeira, uma bicicleta descendo uma ladeira aí. O que acontece, pessoal, quando você pega uma bola e larga uma ladeira? Ela começa a ganhar velocidade, né, pessoal? E é exatamente isso que vai acontecer com essa água aqui. Ela vai começar a ganhar velocidade, tá, gente? Não se enganem pela ilustração, porque a velocidade e a energia que essa água consegue gerar é enorme, tá, pessoal? Então essa água com velocidade vai bater nessa turbina. E aí essa turbina, o que ela vai fazer é girar, tá, pessoal? Girando, a gente consegue aqui, ó, nessa região aqui, nesse transformador, gerar a energia elétrica, tá, gente? Através de um outro fenômeno físico que ainda não vamos falar hoje, tá? Não vamos falar agora. Então aqui é que ela vai gerar a eletricidade, tá, gente? Se nós analisarmos energeticamente o que está acontecendo aqui, é como se a água, ela estivesse em cima da ladeira, né? Em cima de um monte, lá em cima de um monte. E aí ela começasse a descer. Então aqui nesse ponto, é como se eu dissesse que a água, ela tem uma certa energia. E essa energia nós conhecemos como energia potencial gravitacional. Porque é a energia devido a uma altura, tá, pessoal? Conforme essa água vai descendo, ela vai diminuindo a sua altura. Ou seja, diminuindo a sua energia potencial gravitacional. Por outro lado, ela vai ganhando velocidade. E aí, ó, vai se transformando em energia cinética. Então, enquanto ela está perdendo energia potencial gravitacional, ela está ganhando energia cinética. Porque ela está diminuindo a sua altura e está aumentando a sua velocidade. Quando essa água bate na turbina aqui agora, quando ela bate na turbina, aí essa energia cinética já vai se transformar aqui em energia elétrica, tá, pessoal? Energia elétrica para poder chegar até as casas de vocês, tá, gente? Então, esse daí, pessoal, é um dos esquemas simplificados em que nós podemos resumir o que acontece numa usina hidrelétrica, tá, pessoal? O segredo lá dentro do transformador, em outra oportunidade, nós vamos comentar. Mas agora o que eu quero que você entenda é essa transformação de energia, tá? E um outro detalhe também. Aquela água, ela precisa ser represada naquele rio, tá, pessoal? Então, aquele fluxo natural de água que existia antes, ele não vai mais existir. Agora ele vai colocar ali uma represa. E essa represa é que vai controlar esse fluxo. Isso vai fazer com que áreas que não eram alagadas ao redor do rio, agora sejam alagadas, tá, pessoal? Então vai ter esse impacto. Um outro impacto é que aquela água, ela já não vai mais ter aquela corrente que antes ela tinha. E não vai mais circular os nutrientes que antigamente circulavam. Então ali nós vamos ter uma falda e uma flora sem vida, tá, pessoal? Vocês vão perceber nessas regiões aí de onde tem hidrelétrica, essas plantações, essas plantas mortas, sem folhas. Se você tiver a oportunidade de pesquisar ou de ir até um local como esse, procure e analise essa região, essa mata que antigamente existia e agora provavelmente são árvores mortas que estão ali, tá bom? Isso tem uma série de impactos, nós podemos comentar mais à frente. Mas essa energia elétrica tem uma importância para a gente no Brasil, tá, pessoal? Então eu quero comentar com você agora sobre a importância da energia no Brasil, gente. A energia elétrica é uma das formas de energia que a humanidade mais utiliza na atualidade, graças à sua facilidade de transporte e baixo índice de perda energética durante as conversões. Pessoal, obtém-se energia através de diferentes processos e o principal no Brasil são as hidrelétricas, tá? Mas você também com certeza vai ouvir falar em usinas termoelétricas, em usinas eólicas, em usinas termonucleares, biomassas, painéis fotovoltaicos, entre outros, tá, pessoal? Então, aí na sua região, pesquise, procure quais são as formas de produção de energia que nós temos na nossa região, aqui na região onde você está, tá, pessoal? Vocês vão perceber que as hidrelétricas, elas têm o maior número, né, de produção de energia elétrica. Mas nós também temos aí produção de energia nuclear, tá, pessoal? E isso tudo vai ter um impacto diferente daquele impacto. A hidrelétrica funciona. Tudo tem o seu ônus e seu bônus, tá, pessoal? Uma energia nuclear, por exemplo, uma geração de energia nuclear, por exemplo, vai ter um impacto muito menor naquela região. Mas, em contrapartida, o perigo de uma explosão ou de um acidente nuclear é muito maior, não é? A hidrelétrica, por sua vez, é uma energia relativamente mais barata, tá, pessoal? Porque só vai depender ali da movimentação desses rios. Mas o impacto que ela causa em toda aquela região, em toda aquela flora, em toda aquela fauna, deve ser levado em consideração. Então, cada vez mais, inverso em energias sustentáveis, como, por exemplo, a energia solar, com as células fotovoltaicas, que nós podemos comentar mais adiante, tá, pessoal? Mas, por falar de importância dessa geração de energia no Brasil, eu quero comentar contigo também o seguinte, olha só. A energia elétrica é baseada na produção de diferença de potencial, tá, gente? Essas diferenças possibilitam o estabelecimento de uma corrente elétrica entre dois pontos. É importantíssimo uma rede de transmissão e distribuição eficiente para que a energia elétrica chegue ao consumidor final. A energia elétrica contribui de maneira significativa para atender às necessidades do país em fontes de energia. O setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é a nossa indústria, tá, pessoal? Que não é diferente, muito diferente de outros países, tá, gente? Então, a energia elétrica aí, ela é um consumo geral na nossa sociedade, né? Mas é claro que você pode pesquisar aí locais que hoje estão recebendo energia elétrica, que hoje estão recebendo luz que antigamente viviam na escuridão regiões mais distantes, né, pessoal? E essa energia elétrica também precisa chegar até esses locais. E quando a gente fala em distribuição e transmissão de energia elétrica, a gente começa a lembrar daquelas linhas, aqueles fios de alta tensão que existem aí de distribuição de energia elétrica. Você já deve ter visto esses fios de altíssima voltagem passando, atravessando grandes cidades, grandes regiões, fios aí que ficam a alturas que são enormes, né, que você não consegue alcançar com uma escada comum. Diferentemente daqueles fios que estão passando ali na rua, tá, pessoal? Aquele fio que está passando na sua rua, na rua dessa casa, aquele fio de uma rede mais doméstica, ele tem uma tensão de 220 volts, muitas vezes ali, que vai para a sua casa em algumas oportunidades de 110 volts, tá? E para você ter uma ideia, uma noção de quanto isso é grande ou pequeno, você vai lembrar lá de uma pilha que tem 1,5 volts ou de uma bateria que tem 9 volts, tá, pessoal? E olha, se você acha que isso não causa um impacto, se você pegar um bombril e ligar nos polos de uma pilha ou de uma bateria como essa, esse bombril ele pega fogo, só ali com 9 volts. Imagina você com 110 volts, com 220 volts, com 15 mil volts, essa transmissão acontecendo em longas distâncias. Então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é a respeito dessa tensão da transmissão e essa tensão que tem diferentes faixas em diferentes regiões. Quando a gente gera energia elétrica lá na hidrelétrica para fazer a distribuição, eu faço isso com uma altíssima voltagem, porque isso vai me fazer com que eu tenha uma baixa corrente. E se eu tiver uma baixa corrente, eu tenho menos perda de energia elétrica durante a transmissão. E ao longo dessa transmissão, isso vai ser mandado para regiões de redistribuição de energia elétrica, onde a tensão vai ser diminuída para poder ser utilizável na nossa casa, né? Imagina você ligar aí a sua televisão em uma tomada de 10 mil volts, né, pessoal? Então essa distribuição e essa geração de energia elétrica, ela é pensada dessa maneira para que as perdas sejam ainda menores, tá, gente? Mas eu quero continuar falando sobre a importância dessa energia elétrica aqui no Brasil, tá, gente? A energia elétrica, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades atuais. Ela pode ser convertida para gerar luz, força para movimentar motores e fazer funcionar diversos produtos elétricos e eletrônicos que possuímos em nossa casa ou empresa, como computadores, geladeiras, micro-ondas, chuveiro e etc, tá, pessoal? É inimaginável nós vivermos numa sociedade hoje, você, viver numa região em que você não mexa num aparelho de celular, em que você não liga uma televisão, em que você não acenda uma luz, não é verdade? Existem regiões extremamente distantes que de repente nem tem essa noção, mas na grande maioria da sociedade é inimaginável você viver sem energia elétrica. A energia elétrica faz parte do nosso dia a dia para praticamente todos os nossos afazeres. Uma simples olhada num relógio exige de você que esteja conectado, exige de você que esteja com energia elétrica. Então, entenda o impacto que a geração de energia elétrica causa na sociedade. Porque se essa energia elétrica tem um impacto negativo, por um lado, por outro, ela é necessária para a manutenção da indústria, para o desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento da ciência, da medicina. Então, é necessário que todo esse contexto seja analisado, pois a energia elétrica tem uma importância fundamental no dia a dia dos nossos habitantes. E aí eu quero destrinchar para vocês como é que funciona um tipo de geração da nossa energia, que é essa que nós estamos comentando aqui, que é a mais importante e que tem a maior capacidade de geração de energia no nosso país, que é a hidrelétrica. Dá só uma olhada. Então, a energia elétrica gerada numa hidrelétrica vai ter aí como principal funcionamento o seguinte esquema, tá pessoal? Então, primeiro, primeiro, a gente tem aquilo que nós chamamos de energia potencial gravitacional, pessoal. E aí vocês vão lembrar que a energia potencial gravitacional está associada a uma altura, a uma altura, tá pessoal? Sempre está associada a uma altura. Parece uma cadeira, mas não é uma cadeira não, tá pessoal? Isso é um H, tá gente? A uma altura, tá pessoal? E aí, quando nós queremos calcular, por exemplo, a energia potencial gravitacional, nós fazemos o quê? Fazemos o MGH, né pessoal? Então, vai ficar energia potencial gravitacional é igual a MGH. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente calcula energia potencial gravitacional. Depois, isso vai ser convertido, olha só aqui a palavra, se converte, se transforma. Transforma, lembra que nada se cria, nada se destrói, quando falamos de energia. Tudo se transforma, e esse converte está falando exatamente de se transformar, tá pessoal? Em energia cinética, tá gente? Lembra que quando a gente fala de energia cinética, para um corpo ter energia cinética, é necessário que ele tenha velocidade, tá pessoal? E se nós quisermos calcular a energia cinética, nós fazemos aqui o MV ao quadrado sobre 2, né? Deixa eu melhorar aqui esse 2, MV ao quadrado sobre 2. Então, isso é a nossa energia cinética. Essa energia potencial sendo transformada em energia cinética, ela vai ser obtida pelo represamento da água, foi o que eu comentei com vocês ali. Esse represamento da água, então, provoca a pressão que converte a energia hidráulica e a energia mecânica, tá pessoal? Então, a gente vai lembrar lá da energia mecânica. E lembre-se que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. E não se esqueçam que nós temos dois tipos de energia potencial, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Nesse caso, está ficando mais claro e mais evidente a energia potencial gravitacional, tá pessoal? A energia potencial gravitacional que essa porção de água tem. Bom, continuando aqui o nosso esquema, né? Essa energia mecânica, ela vai ser transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. Então, observem aí que importante aqui, ó. Energia mecânica sendo convertida, sendo transferida, aqui ó, sendo convertida, sendo transferida em energia elétrica, tá pessoal? E essa energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas à rede de distribuição. Então, uma vez aí que essa energia é gerada aqui na hidrelétrica, então essa daqui é a nossa hidrelétrica, tá pessoal? Aí ela vai ser distribuída aqui, ó, nas linhas de distribuição que você já deve ter visto aí, perto da sua casa, no seu bairro, algumas regiões de distribuição de energia elétrica, tá? Então, nós temos essas zonas que são responsáveis só por fazer essa distribuição de energia elétrica. Porém, 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 pessoal, parte dessa energia é perdida sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão. E é isso que eu estava comentando com vocês sobre essa transmissão de energia elétrica. Geralmente, essa transmissão de energia elétrica, ela acontece em uma diferença de potencial altíssima, ou seja, a tensão é alta. São mil volts que eu estou falando aí, são dos milhares de volts que eu estou falando, melhor dizendo. Por quê? Porque quanto maior a DDP, quanto maior a voltagem, quanto maior a tensão que passa por ali, eu tenho uma corrente menor. Isso vai fazer com que eu tenha uma perda de energia elétrica menor, tá, gente? É só você lembrar, um fio, quando ele esquenta, é porque está passando uma corrente elétrica muito alta ali por ele, tá? A resistência é muito alta. E isso é perda de energia, porque a sua vontade não é esquentar, e sim transformar em energia elétrica, iluminar alguma coisa. A perda por calor é considerada uma perda. Não era aquilo que você queria fazer com aquela energia elétrica primordialmente. Por exemplo, uma lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, o que você quer, o seu objetivo, é que ela ilumine aquela região, não é? Mas muitas das vezes essa lâmpada esquenta muito. Você não gostaria que ela esquentasse, você só gostaria que ela iluminasse aquele ambiente. Então é por isso que nós falamos que há ali uma perda de energia elétrica, tá, pessoal? Bom, mas vamos falar aqui das principais usinas hidrelétricas? Dá só uma olhada. As principais usinas hidrelétricas e outras fontes de energia utilizadas no Brasil. O gás natural e a energia nuclear são utilizadas, sim, no Brasil, só que em menor escala, tá, pessoal? As fontes de energia são de extrema importância para o desenvolvimento econômico e para o crescimento de um país. Quanto mais desenvolvida, tecnológica e evoluída as fontes de energia forem, mais envolvido e evoluído será esse país, tá, pessoal? Então aí eu tenho um esqueminha com as fontes de energia não renováveis aí, tá, pessoal? Tem o carvão, tem a energia nuclear, tem o gás natural, tem o petróleo, tá? Então esses tipos de fontes aí de energia também são utilizadas no nosso país, algumas delas, tá, pessoal? Agora, no Brasil, quando a gente fala aqui de hidrelétrica, as principais usinas hidrelétricas que nós temos, elas falam aí de cerca de 40% do potencial hidrelétrico no Brasil quando eu tô falando da região amazônica, tá, pessoal? Porém, a hidrelétrica com maior potencial e com maior produção é a usina de Itaipu, que é uma usina binacional, tá, pessoal? Ela fica localizada no Rio Paraná, na fronteira ali entre o Brasil e o Paraguai, tá? E como ela foi construída pelos dois países, ela pertence de forma igual à República Federativa do Brasil, que é representada pela Eletrobras, e pela República do Paraguai, representada pela Administração Nacional de Eletricidade, a ANDI, tá, pessoal? Então, essa usina hidrelétrica aí tem uma capacidade altíssima de geração de energia, que é a nossa maior, e nós temos aí outras hidrelétricas sendo construídas e sendo avaliadas, tá, pessoal? Porque não basta que tenha somente o rio passando por ali, é necessário que ele tenha uma certa velocidade, uma certa constância, uma certa queda, para que nós tenhamos ali uma energia potencial gravitacional que seja transformada em energia cinética, tá, pessoal? Agora, como é que essa energia elétrica chega até as nossas casas, tá, pessoal? Dá só uma olhada. Então, o chuveiro elétrico, a geladeira, a sanduicheira, os aparelhos eletrodomésticos que vocês têm por ali, eles vão utilizar essa energia elétrica que vai sair lá da geração, que vai sair lá da hidrelétrica, tá, pessoal? Então, a gente vai ter o reservatório, que depois vai ter a barragem, essa água que foi barrada vai cair, vai ter velocidade, vai passar pela turbina, que vai gerar energia elétrica lá no gerador, que vai transformar essa energia elétrica e assim que ela é transformada, ela é transmitida para a nossa rede de transmissão, tá, pessoal? E aí, com esses exemplos, fica difícil imaginar a vida sem energia elétrica, não é mesmo? Agora, vamos entender qual é o caminho que ela vai fazer. O caminho percorrido pela energia é o seguinte, a energia vai ser produzida em usinas de energia elétrica que estão geralmente muito distantes dos centros consumidores, tá, pessoal? Então, mais uma vez, é uma oportunidade para você pesquisar aí uma hidrelétrica que está mais próxima da sua região, a hidrelétrica que opera na sua região. Dessa forma, a eletricidade gerada nesses locais tem de viajar por longas distâncias através de um complexo sistema de transmissão até chegar ao seu destino. Ao sair lá das usinas, a eletricidade produzida começa a ser transportada e no início do percurso, os transformadores elevam a tensão, evitando a perda excessiva de energia. Depois de percorrer o longo caminho entre as usinas e os centros consumidores, nas redes de transmissão, a energia elétrica chega em subestações onde transformadores a abaixadores reduzem o nível de tensão para que possa ser iniciado o processo de distribuição, tá, pessoal? Então, isso daí é um caminho resumido que a gente pode fazer aqui da transformação, da geração e da transmissão da energia elétrica, tá, pessoal? A energia elétrica, então, ela vai ser produzida e ao ser produzida vai ser elevada a tensão dela para que isso diminua a perda de energia, tá, pessoal? Porque se aquele fio, ele começar a esquentar, quer dizer que eu estou perdendo parte daquela energia, tá? É claro, eu sei que ela está sendo transformada por um outro tipo de energia, por uma energia térmica, mas aqui nesse momento, eu não quero energia térmica, eu quero só energia elétrica. O ideal seria exatamente que eu conseguisse utilizar tudo aquilo que a água represada lá no rio consegue me fornecer. Então, o ideal é que eu não tivesse perda de energia por nenhum caminho, mas ao longo do processo eu já tenho perda de energia naturais. O simples fato de fazer a turbina girar, com certeza eu já vou ter ali um atrito que vai fazer com que aquela energia cinética seja diminuída, tá, pessoal? E aí eu já tenho um pouco de perda de energia. Imagine se eu tivesse que perder energia ao longo dos quilômetros de transmissão dessa energia elétrica lá da hidrelétrica até a sua casa, tá, pessoal? Então, continuando aqui a nossa transmissão, tá, pessoal? E esse caminho que é percorrido pela energia, a gente pode dizer o seguinte, ó. Entretanto, apesar de mais baixa, a tensão ainda não é adequada para o consumo imediato, tá, pessoal? Então lembra lá que ele gerou energia, aumentou a tensão, foi para aquelas zonas de redistribuição onde foi baixada um pouco a energia, mas ela ainda não é adequada para o consumo. E por isso, outros transformadores menores são instalados nos postes das ruas das casas de vocês para reduzirem ainda mais a voltagem de energia que vai diretamente para as residências, os comércios, as empresas e as indústrias, tá, pessoal? Então, não é incomum, né, que vocês verifiquem aqueles transformadores nos postes, às vezes, porventura, pode até ser que aconteça algum problema com ele, com o transformador histórico. Então você já deve ter ouvido aí a sua vizinhança falar, ah, deu problema no transformador da rua, o transformador aí foi danificado. Então aquele transformador, ele é mais um agente que diminui a tensão ali, que transforma a tensão para que ela fique adequada para ser utilizada por você para ligar o seu computador e assistir essa aula. Beleza, pessoal? Bom, mas essa aula vai ficando por aqui. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL